A lama destruiu as três casas que ficavam por trás deste restaurante na BR-101 Sul, no bairro do Jordão, e entrou no estabelecimento. Clientes como o caminhoneiro André Luiz tomaram um grande susto. Eu estava tomando um café, só escutei o barulho, vi todo mundo correndo e corri também, entendeu? Os moradores da área chegaram para tentar ajudar no resgate, mas a polícia isolou a área. Equipes da Defesa Civil do Recife também participaram das buscas e fizeram o levantamento de quantas famílias ainda corriam risco. Enquanto isso, 30 homens do Corpo de Bombeiros foram destacados para o trabalho. A cada momento, mais gente trazia ferramentas para retirar o barro e a lama em busca de sobreviventes. O acidente ocorreu por volta das 9 horas da manhã. Duas casas estavam vazias e na terceira havia quatro pessoas, entre elas Vitória Jennifer, de quatro anos, que sobreviveu. Ruth tinha apenas 15 dias de vida e morreu soterrada. A mãe do bebê, Josenilda, foi encontrada debaixo da lama e foi socorrida. Josenilda foi localizada com lama até a cintura em um dos cômodos da residência, encontrada com a ajuda de um parente que situou os bombeiros sobre o ponto exato onde ela estava. A sobrevivente sofreu uma fratura na perna e foi levada até uma ambulância do SAMU. Erivelton é parente da dona da casa e estava passando o final de semana com a família antes de voltar para Caruaru, onde mora. Trabalho em Caruaru e todo fim de semana eu venho para cá. Aí aconteceu isso aí. O trabalho continuou para localizar Júlia Aparecida, de 14 anos. Ela estava no banheiro da casa quando tudo desabou. Como ainda havia risco de novos deslizamentos, foi necessário trazer uma retroescavadeira para derrubar o que sobrou da churrascaria e facilitar o trabalho das equipes que entrariam no terreno sem passar tão perto da barreira. Perto das 3 horas da tarde, a jovem foi encontrada. Médicos do SAMU e socorristas do Corpo de Bombeiros levaram equipamentos para o caso de a jovem ainda estar com vida. Mas os parentes da adolescente acabaram recebendo a pior notícia. Eliane, tia de Júlia, passou mal e precisou ser amparada por amigos e vizinhos. Ela foi levada para a ambulância do SAMU, entrou em desespero e foi medicada. O socorrista do SAMU que constatou o óbito informou que todos os procedimentos para a reanimação foram feitos. O rosto dela estava com uma coletora facial e provavelmente ela morreu por sufocamento. De acordo com a Defesa Civil do Recife, a barreira já vinha sendo monitorada, mas o secretário executivo não soube informar se as lonas plásticas tinham sido instaladas. Na lateral dela tem alguns pontos que tem colocação de lona. A gente não sabe se por baixo desses escombros tem a ulterior lona. A gente precisa levantar, procurar saber se as informações são mais detalhadas. Nós já fizemos a retirada de 12 famílias que estavam aqui na área, na área superior. E estamos iniciando, continuando esse monitoramento junto com a Defesa Civil do Jaboatão nas outras residências aqui por cima.